Um prédio em mau estado de conservação, inserido no bairro da Graça, em Lisboa, passou por um processo de reestruturação pela mão do arquiteto Pedro Carrilho. O que nós fizemos foi manter a fachada que existia e via uma possibilidade de ampliação de mais um piso, que o fizemos. E, portanto, essa foi a primeira questão que nos levantou, é como é que faríamos essa ampliação. O óbvio para nós, e penso que resultou bem, foi integrar essa ampliação no conjunto urbano, na tipologia urbana que existe aqui neste local. E isso foi conseguido com a ampliação do piso de cima, em que fizemos uma varanda de sacada, em toda a continuidade da fachada. Interiormente, portanto, o edifício principal, para além da degradação extrema que o edifício tinha, a opção foi pegar-nos elementos e redesenhá-los e adaptá-los a uma nova tipologia que foi criada. O edifício passou a ser um edifício de habitação, criámos aqui sete apartamentos que serão destinados ao arrendamento. Do que ficou do edifício principal, pegámos, no fundo, no motivo da caixa de escadas, que era o elemento que nos parecia mais interessante e que nós pegámos nele e recriámos-lo e adaptámos-lo à nova tipologia, portanto, à nova compartimentação dos imóveis. E conseguimos, de facto, criar um elemento interessante e, no fundo, uma charneira vertical nestes elementos. Os edifícios, depois, em termos habitacionais, são pequeninas unidades de habitação, que têm um frente de trás, portanto, são dois apartamentos por piso, tipologias T1 e T0, que optámos por fazer, pelo espaço de ser tão diminuto, criar espaços muito práticos e muito polivalentes. Portanto, é possível, a título de exemplo, num piso superior em que temos dois apartamentos, fechar uma porta e criar um apartamento único, se for o caso. Portanto, se tivermos que ter essa possibilidade, este espaço acaba por ser muito polivalente nesse sentido. No Graça 117, com promoção da Caletos, a fachada reabilitada conta com uma cor marcante que a faz sobressair na frente urbana. Na obra foram respeitadas as pré-existências e, no nível térreo, foi mantido o espaço comercial. No rés do chão, uma das casas abre-se para um pátio banhado pela bonita luz natural da capital. À medida que se sobe, encontram-se apartamentos com um pouco mais de espaço, como o do topo, que é duplex. Tem vista para o rio e para a cidade e resulta da ampliação de um piso ao edifício. Madeira, pedra e azulejos são alguns dos materiais aqui presentes. Com um traço contemporâneo, estas casas foram criadas para serem espaços flexíveis e polivalentes. A CIDADE NO BRASIL